Outro cara aqui perdido, outro... Uau, morre cara, morre... Outro aqui ó... E vai highlight, highlightzito bonito... Outro aqui ó... Não, só tem amigo... Começamos voltamos, voltamos o galudo hein... Voltamos boladão, voltamos boladão... Tem um cara queimado... E que outro aqui? Que reviveu, corre... Vai pedir música, vai pedir música... Vai pedir música, vai pedir música... Peda não, peda não, peda não... Peda não viagem... Não foge, não foge não... Não foge que o papai vai atrás... Não foge que o papai vai atrás... Outro aqui ó... Que isso? Pede música, pede música pra ele... Agora eu me ter, agora eu me ter... Fala galera, Tranquilidade... Bruno aí trazendo mais um vídeo pra vocês... E hoje mais um vídeo da série, né... Pedido dos inscritos, né... A gente vai estar jogando de MP7, né... Eu esqueci o nome do inscrito que pediu, cara... Pra me jogar de MP7... Eu sei que ele me pedia muito pra me jogar de MPX... Só que como eu não tenho a luz bloqueada... Ele me pediu pra me jogar de MP7... E toma o que toma aí... Fazendo o pedido dele, né galera... Lembrando, se vocês quiserem participar da série... É só vocês botarem no comentário... Uma arma que vocês queiram que eu jogue... É... Começando aqui a gameplay... A arma que vocês queiram que eu jogue... A que tiver mais pedidos em comum... E mais likes... O cara aqui dentro... Se tiver mais likes... A gente... Faz aí a gameplay ao vivão pra você, né... Começamos morrendo aqui... De 249... Então... Vai ressar... Bom, jogador bom... Para papai... Resauta, um pouco mais... Um pouco mais... Isso... Essa a gente comemora muito... A gente morre... A gente comemora muito... A gente morre... Então... Estamos jogando aqui um Dominate... Dominate boladão... Dominate... O Zip... O cara está aqui para todo lugar. O cara está aqui embaixo. O cara está aqui embaixo. O cara está aqui. O cara está aqui. Não matamos, mas não ganhamos nada. Vamos ruxar para cá. Vamos vir aqui por dentro da Orphe. Vamos ver se tem vagabundo aqui. O cara aqui escondeu um voo. O cara jogou a nades. Jogou duas nades. Jogou três. Vamos vir aqui por trás. Vamos tentar pegar eles por aqui. O cara está aqui bolado. Rasgaram os caras em dois pedaços. Olha o cara ali. Não peguei o cara para pôr meu filho. Não vou morrer ainda não. Vamos ver se a gente consegue arrumar aqui. Outra coisa galera. Muita gente se inscreve no canal. Tornograma do canal. Os vídeos são de... Segunda... Segunda, quarta e sexta. Em um vídeo no final de semana. Quando eu tenho tempo eu boto dois, três vídeos. Opa, dois por um real. Que bonito. Começamos bem aqui. Vamos jogar uma mazucada nesse cara aqui. Mata não, mata não, mata não. Opa, que delícia que vira. Esse ai vai relater no final. Joga uma nades aqui. O snipe vai tomar na boca. O snipe vai tomar na boca. Vai tomar na bocota. Segura ai. Mata no peito. Mata no peito garota. O cara aqui embaixo também. O cara aqui embaixo. O cara passou pra cá. O cara passou por toda a caixinha aqui atrás. E nós vamos deixa ele botar a cara aqui. Morreu. Tomando uma dosada na cara. Então os vídeos como é que eu falei. Vídeos de segunda, quarta e sexta. Quando eu tenho tempo o papai bota um... Tem cara ali. Morreu. Só não tem tempo, papai bota um vídeo aí no final de semana. E sábado é sempre um vídeo diferenciado do canal, né, guys? O cara matou o geral aqui, é verdade isso? Eu matou o geral, vou dar uma bazucaira nele. Opa, já que eu matou, já que eu matou, vou morrer pro DMR lá atrás. Vou morrer pro DMR, não me mata não, DMR, não me mata não, não me mata não. Deixa eu fugir, fugir. Vou recarregar aqui a bazuca. Vou recarregar a bazuca pra um quilão. Bagulho sempre começa a ficar frenética. Domination o bagulho é doido. Domination o bagulho sempre é doido. Ó, você aqui vai tomar na boca. Ah, o cara matou ele pra nós. E aí? Você está trabalhando a bazuca? Ai, que isso? Que hit kill, ai, resta, rato, rato, rato. Rápido, rato, rápido. Rato, rápido. Vou tentar pegar ele por aqui, vou tentar pegar ele pela Espreita aqui, ó. Pegar ele pela Espreita. O cara sumiu. Sem de HP, coitou. Ai, matei na cagada, mas morri pro outro. Então tá tranquilo, matamos um, morreu pro outro. Toma aí, 9 barra 1. Dominễ utilizando o pedal breaker. E vamo que vão. Lembrando também, galera, se tudo der certo, sabadão eu vou fazer uma live aí, de tardezinha, entre talvez uma da tarde, duas horas, comemoração a seis mil inscritos do canal, então eu vou fazer essa livezera aí pra vocês aí mano, não é assim não mano, não é assim não mano, não é assim não, não é assim não, o cara aqui ó, o cara jogou nele, o outro jogou nele também, o outro aqui, o cara aqui, o cara aqui, o cara é esse cara, morreu geral, morreu geral, morreu geral, morreu geral, aqui vamos recarregar o fusilzão 62, vamos tentar pegar essa alfa aqui, a gente tá perdendo a C, os caras vão pegar a alfa, então a gente vai pra C direto, tá ligado, vai pra C direto, vamos ver se a C é o cara aqui na meia frente velho,esto na merra, estou no flow no M&A ganhou meu pulo direction, a estranho oportuno de virar conforme ela jogou num voce, mas não venceu em cima descansa com pegamento gentil velho zero, xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxistas do transpost Camды do Negócio de Jacólaw,19 bombom coco de um mapa definitivo de uma机 para te animar colocadas em direto, ó smooth drag boneco, Cass! Opa! Lá é de um inimigo, só que você vai me matar. Você tá não matando ou não no peitão? Tem cara atrás de nós. Já era, vou ter que pular, vou ter que pular. Só não morrer aqui. Estim jogando, estou fugindo, estou fugindo. Eu não sei se eu vou conseguir fugir. Tomando tiro de todo lugar, os caras estão aqui, ó. O cara está me procurando, não matei ele! Não, 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 não! O que é isso? não pode não pode não pode não pode que o papai vai atrás o que é isso pede música pede música pra ele pede um agora me tem agora me tem agora um levei geral meu mano ele já tem outra aqui e outra que eu quando eu mato um embalo mato geral que o ponto aqui ó não matei ninguém de 18 isso só pegar no reflexo só pegar no reflexo matei geral agora olha aí não ganhei o que o ainda do cara é o que o do cara e 25 barra quadra é 25 barra quadro de mp7 boladão boladão tomo que tomem não esqueça de deixar na descrição é a arma que vocês querem a descrição não né nos comentários a arma que os senhores querem não dá pra disputar com os caras senão vai segurar vai segurar o pixel segurou o cara aqui 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 está encurralado tem que encurralar também por aqui ó o cara está ali ainda tem muito maluco tudo quanto é lugar tem cara de tudo quanto é lugar nessa parada tem cara aqui também lá e foda foda essa parada tem vagabona aqui não 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 calma aí eu parei de dar tiro pensando que eu tinha matado o cara também errei tudo no hipfire noventa e nove de assistência meu mano eu prefiro às vezes morrer não ganhar assistência do que ganhar noventa e nove de assistência aqui ou é sacanagem não e cara que me cara aqui embaixo eu vi ó segura só de segura está martelada e não morreu o cara todo quanto é lugar para você ver que a gente vai subir aí mas vai subir aí mas ela vai subir aqui o federal mataram ele mataram ele bagulho morrer os dois amigos aqui morrer os dois amigos aqui não sei como mas morreu o cara morreu aqui também o sentado aqui ó o que é que o cara morreu o que é que o cara morreu pegar essa azul que é bastante carrega um dos caras por na minha frente que meia de linda meia de linda ai que carossada que ele tomou aí o cara do que você cara que eu não vi esse cara da minha frente a também 31 barra 8 em cada vez em quase de 4 né estamos reger partida está como tá acabando tá disputado bagulho tá papal mas esse cara que tem frente muito tomamos o que é que eu vou pegar o que é que eu vou pegar o que é que eu vou pegar essa charlie aqui cara não sei o que eu fiz ea o que eu estava ali trocar em algum lugar vai sim vai sim vai sim vamos ver se eu pego uma carinha de sabote não matamos vamos recarregar vamos dar outro tiro lá vamos dar outro tiro lá vamos dar outro tiro lá vamos dar primeiro da segunda agora tu vai morrer já toma segura mata-se mata-se RPG na boca aí de novo RPG tá bom de repente está pela menos está matando RPG vamos dar aquele rosto pra cá vou pegar essa brava aqui vamos tentar pegar a brava vou dar um tiro pro cap logo nisso a gente começar a pegar aqui ó vamos ver aqui ó esse cara daqui é só a lenda já é um TX daqui esse cara tá chegando esse cara que eu morreu morreu o cara estava aqui velho quase o cara não me matou velho tá ligado vamos enxar pra cá jogar essa nilha aqui ó ver se a gente consegue matar recuperar aqui o HP recuperar o HP todo mundo da Alpha todo mundo da Alpha todo mundo da Alpha vamos dar aquele rosto aqui por dentro da Alpha aqui ó agarbonagem tá aqui que eu tô ligado tem outro cara aqui tem outro cara aqui ó pegamos outro aqui pegamos geral de novo pegamos geral pegamos X3 aqui dentro ai cê é de verdade tá tranquilo vamos pegar de novo essa Alpha ganhar 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 logo essa partida 119 tá disputado tá papapaco os caras de lá não são bobo não os caras de lá não são bobo não vamos vir aqui ó pegar isso aqui não tem ninguém vamos esperar os caras virem posicionamento do mapa GG explorar o Head Glitch esperar o Head Glitch cadê os caras sempre tem um cara ali aquele cara sempre tá ali ó se for que for tem um cara lá hein se for que tem um cara lá hein se for que tem um cara o ar nele que bonito hein essa nele aqui é essa nele aqui é essa nele aqui é pra quem sabe não é pra qualquer um não vamos deixar aqui por cima então aqui me deu triple cap nos caras o outro aqui deu uma facada tentando dar uma facada no maluco o cara não veio que ele olha o cara aqui de G18 vou torrar vou torrar ii amigo ia torrar o cara mas era amigo que vale a intenção que vale a intenção do bagulho que vale a intenção do bagulho que vale a intenção do bagulho que o cara aqui ó que isso Ah, maluco, ia matar geral. A bazuca, acho que os caras estavam mortos ali, viado. Que isso. Tá frenética de MP de MP7. 40 de 10, cadêzinho de 4, ele é bonita. Vamos nascer aqui no miolo. Vamos nascer no miolo. Não gosto de nascer com esses caras, mas... Aqui a gente já tava... Uma trocação intensa de tiro. Isso, não matei ninguém. Só ganha assistência. Só ganha assistência. Só assistência. GG assistência. GG assistência. GG assistência. Agora corre. Agora corre com o bagulho do poder. Neg character. Recreisso é algo. Juay assistência é digno. É pôs! Vamos nos mancar, mas... Não posso voltar do lado? Éba de novo! Por favor, não quero mais ciente. Entra aí maluco! farmersom não CORP til a area. Cen corrupt. Não tô usando óculos! São grandes impostos! Englagem! São grandes impostos! Estão fazendo uma chave. não dá eu não tinha mais o que fazer mas a gente tem que botar o maçarico tentar matar o maluco viado que partida bonita 48 barra 12 quadrezinho quase cara tá matando pra caraca o minuto lá do outro lado em zuzu 48 vamos nascer maluco aqui ó 21 tics partida tá acabando mas aqui é a cabeça dos dedos é um cara ali que eu acho que é um caralhão visto assim é um homem pela off aqui ó cara aqui em cima de nós jogar nele acho que ele morreu e aqui ó cara ali ali um ver se ele agarra essa bazooka aí ó que é um cara que é um cara matou ele pra nós a matéria que a gente tem que tomar tudo de onde é bom tudo não é recuperar essa bazooka de sete tics vai acabar galera espero que vocês tenham curtido não deixe deixar aquele like aquela moral no canal né daquela moral brunão para correr o outro lado é lembrando para deixar aquele comentário aí na gás deixar aquele comentário bolado aí na cara ali aquele comentário bola segura mata no peito que isso ficaram com o mundo são jogador profissional do futebol tão matando só no peito tem um cara ali escutado aqui não sei se ele está ali mas em algum lugar olha morrer mas aí olha a neide olha o rpg que vai para esse galera 50 que eu espero que você tenha gostado um forte abraço até o próximo vídeo não deixe de deixar uma na descrição é nóis gás tamo junto